Tudo bom? Arrasou! Olha só, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como bombar e fazer esses vídeos terem sucesso. Isso você usando um iPhone. Primeiro, tenha um iPhone. Segundo, pensando bem em gravar vídeos. Vai estudar, vai fazer alguma outra coisa, mas se você quiser gravar vídeo mesmo... Quem sou eu pra dar dica, né? Nem tá frio e eu vou ficar com a blusa pra florescer aí que, ah, vai ficar decolada. Ai, foda-se, reduz o quadro, aumenta o volume saudinho com a câmera. É muito mais legal quando você joga com seu amigo. Você abre aqui, machucou, ó. Chega, marcou. Tá vendo? Para de olhar pra você fazer. Mentira. Na verdade. Tá, parei. Meu Deus, gente. Tem um outro tudo aqui. Puta, velho, tá tá cagando agora. Ele é atrás de um pano. Chega de cara lá.